E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera, o vídeo de hoje pra gente falar especificamente sobre Borutinho, sobre os melhores e os piores designs que tivemos até então nesse anime aí, depois da queridíssima vinheta. E antes disso tudo meus amigos, fiquem ligados aí porque tá chegando a novidade, novidade muito interessante e novidade de graça. O Kambly, caso você ainda não conheça, é uma plataforma pra fazer aulas de inglês. Você é conectado através de videochamada com algum professor ao redor do mundo e então tem as suas aulas de maneira completamente personalizada. Sobre o assunto que você quiser falar, melhorando alguma coisa específica do seu inglês, seja a pronúncia, seja a compreensão, seja a gramática. E tudo isso você faz do horário que você quiser com o professor que desejar. E qual que é a novidade que temos nos amigos? A Free English Week. A partir do dia 19 de outubro, você pode fazer parte de 4 dias de imersão com professores nativos do Kambly. Todo dia você vai ter acesso a uma aula exclusiva diferente com o professor que vai te ensinar o passo a passo pra conseguir a sua fluência no inglês e você vai perceber que dá pra aprender inglês de uma forma completamente diferente. Como que você faz isso? Apenas seguindo o link que está na descrição e utilizando o cupom CRONOSFERAFREE. Daí você se inscreve e é só seguir as orientações que vão chegar no seu e-mail. E além de conseguir acesso a essa semana especial, você garante também uma aula exclusiva particular pra você fazer quando você quiser. Não esqueça de conferir os links da descrição e divertam-se. Oh, mano, eu falo com muita gente do Brasil no Kambly. Muitos em São Paulo, Curitiba. Agora, os que eu tenho conversado com, que já visitaram a América, foi principalmente em Floridão e Califórnia. Ficou de Brasileiros. Sim, sim, muitos Brasileiros. Eu sei por que eles gostam de Floridão, é muito quente. Sim, a gente já fez um vídeo aqui nesse canal sobre piores designs dos animes, piores mudanças de design e tal. E aí a gente abordou um pouquinho ali, bem por cima das mudanças de Boruto. E aí, esse vídeo tem bastante view, bastante comentário e 98% são sobre Boruto. Por isso, a gente vai comentar aqui sobre algumas mudanças que tivemos ali, que foram terríveis, mas pra balancear também, vamos comentar sobre mudança boa, porque a gente tem que ser justo aqui, tem que ser honesto. Começando por design ruim, eu vou citar aqui o próprio Boruto. Eu já não esperava muita diferenciação que fôssemos ter ali, quando falavam do filho do Naruto. Ele parece o Naruto, ok. Mas o meu grande problema com o Boruto, que é uma coisa que existe principalmente no anime, é esse diabo desse cacho de banana. Por que que esse moleque tem um cacho de banana na cabeça? Fala pra mim. Eles fazem questão de deixar a coisa mais feia possível. no anime. Porque eles desenham assim, ó, a divisão do cabelo dele, aí desce, faz as mechas aqui, aí tem tipo três mechinhas pra baixo assim, e aí tem divisão de cabelo aqui, e aí tem um caule. Existe um caule da banana na cabeça dele. Alguém sabe me explicar o porquê? Qual é a razão? Qual é a razão? Qual é a razão? Boruto, bolt, parafuso, raio. Por que que o cabelo dele é um cacho de banana? E o diabo da irmã dele também tem. Esse negócio sempre me incomodou, cara. velho, não tem uma coisa nesse cabelo que eu falo, não, isso aqui é correto. eu falo, não é, não é, não é, não é, não, 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 não tem uma coisa aqui na minha cabeça. Eu falo, não, isso aqui é bonito. Não, não é. Ah, sim. Em compensação, o irmão mais velho dele, eu gosto bastante do design, né? Eu tenho talvez algum tipo de ressalva quanto a nova, essa repaginação de trazer um mundo muito mais atual do que aquele pra dentro de Boruto. E a gente vê isso em vários personagens, o Kawaki, a moça lá, que eu até esqueci o nome, que é 100% um design de LOL. Mas de qualquer forma, eu acho que o Kawaki consegue pelo menos ter um design bastante consistente e bonito. Porque a proposta dele é ter essa pose, ter essa presença, ter esse destaque nesse sentido. E ele, se é construído dessa exata forma, acaba casando um tanto ali, né? Temos ali o cabelinho, que é um cabelo de uma cor que vai pra outra, e aí tem os piercings dele aqui do lado, tem aquela marcazinha aqui, que a gente poderia até imaginar como uma tatuagem e tal. É bonito. É bonito. Pelo menos assim, na parte básica de cumprir como um design estiloso bonito, marcou em todas as categorias. Outro ruim, Gaara. Gaara mencionaram muito no primeiro vídeo que a gente falou sobre design, porque o Gaara, quando chegou no Shippuden, acabou. Shippuden não, no caso no Boruto. Acabou. Acabou, cara. Gaara, cabelão, espetado, olha só, amor, ódio, destruição. Aí ele penteou aquele cabelo de lado, mandou um gelzinho, e tá ali. Ficou mais comprido, a cara dele tá um pouco mais comprida, com aquele cabelo curto, que você sabe que vai ficar careca em breve, né? A calvície tá chegando, e aí tá ali com aquele gelzinho, fingindo que não tá caindo tudo, os fios de cabelo ainda, que vai ficar careca em breve. Tá triste ali a situação do Gaara. Você olha assim e fala, meu Deus do céu, qual que era a ideia de representar esse personagem aqui? Parece que tá muito mais acabado do que ele realmente tá. Porém, outro bom, Choji. O design do Choji, eu acho que ele combina muito, ele fecha bastante o ciclo do personagem, porque ele é meio que uma versão mais nova da roupa que o Choji usava quando era molequinho, né? Tem ali aquele blusão verde mais solto, aquela blusa dele por baixo, com símbolos ali, e aí temos, né, ele com a versão mais velha, mais alto, mais parrudo, a barbona dele bonita, cabelão. É um cara que você olha assim e fala, ô, presença, o Choji tá presença, coisa de elogio de heterotópico. Choji está boa pinta, né? Tá ali bonito, tem um cara que chega ali, e ao mesmo tempo combina com a questão da criança, porque o adulto, quando chega num certo ponto da vida dele, ele se veste como ele quer, porque ele não liga mais tanto. E a criança se vestia como queria também, porque a criança se veste como quer, porque é criança. E aí você fala, opa, Choji ali, a versão adulta dele, do total, tem algum tipo de semelhança com a essência daquele personagem, que é aquela roupa antiga que ele usava. Só que agora, muito mais adulta, muito mais madura. É a versão madura da roupa de criança dele. É isso aqui. Isso aqui resume o bom design do Choji. Agora, um que não ficou bom de jeito nenhum, Rock Lee. Rock Lee, aquilo é tenebroso. É simplesmente tenebrosa a ideia que eles tiveram pra fazer esse design dele em Boruto. Porque, eu te conto qual foi a ideia. A ideia é fazer com que o Lee seja o Guy da nova geração. Então o Guy tem alguns pontos ali que eram muito marcantes, e no caso, são essas entradas no rosto dele. Você pode perceber que ele tem aqui umas maçãs que entram direitinho aqui. E isso acontece tanto pelo formato de rosto das pessoas, mas também, principalmente por conta da idade, se dá uma marcaçãozinha ali pra transparecer uma pessoa mais séria, uma pessoa mais madura e tal. E eles fizeram exatamente isso no Lee. E o Lee ficou bizarro. Por quê? Porque o Guy tinha olho pequeno. O Guy tinha essa entrada aqui que a gente vê mais em adulto. A gente tinha um formato mais adulto de rosto com o olho mais adulto também. Aqueles olhinhos mais amendoados ali, bonitinho, pequenininho, não sei o quê. Mas aí a gente tem o Lee, que tem essas entradas aqui de velho, que não tem razão pro Lee ter isso. Primeiro que ele nem é velho o suficiente e ele nunca teve esse formato tão propício pra isso. Com os olhão redondos do Lee. Parece, assim, se você olha e você fala, meu Deus do céu, tá desencaixado. Está desencaixado. Porém, outro bom que deve ser mencionado, o Kiba. O Kiba funciona bastante bem. Eu gosto bastante do design dele porque ele virou um grande gostoso. E eu acho que isso combina com a própria ideia, o próprio conceito do Kiba. Desde o clássico, na verdade. A gente vê o Kiba e a gente sabe que o Kiba era aquele cara ali que queria viver a vida, queria viver a noite. E aí ele entrou em Boruto, é o cara que quer sair, conhecer pessoas, não sei o quê. Então faz sentido com que ele desenvolva uma vaidade muito grande. E aí tem umas roupas ali que são vários tecidos, tem aquele casacão, tem aquela coisa que chama atenção aqui pra área do pescoço dele, pra aquela parte da cabeça. E aí tem o cabelo dele muito bem cuidado, com a barbinha e tal, bonita. O Kiba se tornou um cara muito bonito. E isso é interessante, né, e conversa muito com o desempenho dele ali em Boruto. Agora, o outro design muito ruim, eu acho isso muito triste, eu achei isso um dos pontos mais negativos de Boruto, inclusive, em questão de design. São todos os Otsutsuki. Kishimoto tava muito doido quando ele teve a ideia de fazer com que os Otsutsuki fossem todos parecidos e fossem só uma criatura humanoide, com a pele branca, cabelo branco, tudo branco e... sabe? Não tem graça, não passa poder, não passa esse tiro. Tirando especificamente o Momoshiki quando ele tá mais brabo, né, quando o zoião dele tá tudo amarelo e tá descendo aquelas linhas pretas e tal. Isso aqui é da hora. É o único. De resto, todos os outros momentos que a gente aparece, a primeira forma, o Momoshiki, o Ishiki, todo mundo é feio. É ruim. Você olha e fala, ah, nossa, que esquecível. Esquecível. Ah, o cara, pô, tem uma ideia legal, o chifre aqui dentro da cabeça dele e sai aqui pela ponta. O Ishiki... Ficou ruim porque tá tudo ali, básico, tudo, não foi, né, tá tudo pintado de branco, assim, uma massa branca, como se fosse um zetsu branco. E aí você nem dá ligança, nem dá ligança pro design. Você nem se importa porque ele fala, ok, parece coisa de Minion aqui, de um bicho pequeno que não tem relevância. E agora por último, eu tenho que mencionar aqui um design que imagino que a grande maioria das pessoas gostou. Eu tenho algum ponto ali de ressalva, eu sempre fico dividido quando tu pensar que eu gosto ou não. Mas o modo Baryon do Naruto. A transformação mais recente que tivemos sendo adaptado agora, né, foi por isso que eu fui assistir o anime de Boruto, inclusive. Assim, eu gosto bastante da parte do que mexe no rosto do Naruto. Ter as linhas ali, de ter subindo a orelhinha pra cá, das linhas das próprias bigodes da raposa que saem mais grossas no rosto e tal. Essa parte eu gosto bastante, né, imagino que todo mundo goste disso também. Eu não gosto tanto assim da parte da roupa, porque, sei lá, é meio que um manto com rabo. E aí eu fico, tipo, por que que... Não é um manto que nem ele usava antigamente, é uma capa que tem rabo. E aí eu fico, não é uma capa que tem rabo? Sinto que Naruto, especificamente, já teve designs mais interessantes pra utilização da Kyuubi, né. Isso pré-domínio da Kyuubi, né, depois que tem o manto dourado, eu já não acho mais tão legal assim. Mas o Baryon, ele conseguiu unir um pouco de volta esse estilo do antigo. De trazer mais elementos da raposa ali pra cara do Naruto e das áreas novos. Então deixa nos comentários o que você acha dos designs de Boruto. Quais que você mais gosta? Quais que eu deixei de mencionar que você odeia? Eu sei que tem mais alguns aí. A gente pode, talvez, um dia, em breve, conversar sobre isso. E fica aqui o anúncio de que lerei Boruto, né. No final do ano passado, eu li Black Clover, depois que eu já tinha conseguido limpar a minha mente. Falei, não, vou ler com todo o meu coração, meu carinho. Li Black Clover, adorei. Nesse momento, estou terminando de limpar a minha alma quanto a Boruto. E vou ler com todo o coração aberto, né. Com expectativas boas e com o desejo de gostar. Então, esperem mais notícias sobre... Sobre essa jornada. Grande abraço a todos vocês. E aí